É hora de conversarmos com a Simoni Oliveira, Simoni que chega trazendo aí as notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Em Juatuba, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 15 quilos de skank e 18 quilos de rachixe durante patrulhamento na BR-262. Uma mulher de 25 anos foi presa. Ela fazia o transporte das drogas. Policiais notaram alterações na estrutura do veículo e encontraram um compartimento oculto onde estava a droga. A mulher disse que pegou a droga em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O destino era a capital Belo Horizonte. Em Divinópolis, um homem de 50 anos foi preso com uma porção de maconha na MG 050. Ele era passageiro de ônibus interestadual que foi abordado pela equipe da Polícia Militar Rodoviária. O veículo fazia a linha de Foz do Iguaçu no Paraná a Belo Horizonte. O cão Black da equipe da Roca localizou a porção de maconha no banco do passageiro. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Ainda em Divinópolis, uma idosa foi atropelada por um veículo enquanto atravessava a rodovia MG 050. De acordo com informações da polícia, o motorista do veículo envolvido trafegava em velocidade reduzida, porém não conseguiu evitar a colisão. O impacto resultou em ferimentos graves na vítima que foi atendida pelo SAMU. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro que deu negativo. Em Pará de Minas, um pedreiro foi resgatado após cair num buraco de seis metros de profundidade em uma obra. O buraco foi aberto para a colocação de um tubulão usados na fundação de construções. Um socorrista desceu de rapel pelo buraco e encontrou a vítima consciente. No entanto, a vítima estava com fratura na perna direita. O concurso 2732 da Mega Sena, realizado na última terça-feira, teve ganhadores em cidades do sul de Minas. Carmo do Rio Claro, Passos, Extrema, Formiga e Lavras, com prêmios de R$ 1.115,98, referente à quadra. Em Machado, um bolão de 19 cotas levou um valor um pouco maior, R$ 3.347,80. Em Itaú de Minas, um jovem de 22 anos ficou ferido após o caminhão que ele dirigia, carregado de cal Tombá, na MG 050. O condutor contou aos militares que, ao passar por uma curva, perdeu o controle direcional do veículo. O motorista teve ferimentos leves. A carga de sacos de cal e argamassa ficou espalhada sobre a pista. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.